Música Completar aquele ativamento dos ferros vai demorar muito tempo Então o que eu vou fazer enquanto isso? Farm automática! Salve pessoal, eu sou o Jezzão da Pabolada Seja bem vindo a mais um episódio de Minecraft Origins para vocês E eu cometi um erro galera Eu falei no inicio do vídeo que a gente ia fazer uma farm automática de Blaze Na verdade não, nós vamos fazer uma farm semi automática E vocês já vão entender porque Mais uma coisa vocês podem ter certeza Não fui eu que criei a farm Porque eu não sou bom nisso Mas eu vou deixar na descrição o link para o tutorial É 5 minutinhos de tutorial galera É muito rápido e você vai ter uma farm igual a minha Vamos para os requisitos necessários para a farm de Blaze É isso galera, Shulker Box da magia com todos os itens que a gente vai precisar Olha só, primeiramente nós vamos precisar de 7 packs de vidro Se você é puro e não sabe contar Tem 4 packs só aí Rapaz Anta, jegue Não galera, é que eu estou deixando refinando mais isso aqui, tá ligado? Inclusive já posso pegar aqui, já vai dar mais um pack aqui Beleza, vai botando aqui, vai acumulando Nós vamos precisar também pessoal de um único carpete Nós vamos precisar de 10 trapdoors Um slab Um hopper Dois baús Ou um baú se você preferir Um magma block Não precisa ser magma block galera Mas eu estou pegando porque o tutorial utiliza magma block Mas não precisa ser Pode ser qualquer bloco sólido Ou seja, contanto que não seja vidro, algo transparente Contanto que seja um bloco sólido Pode ser, serve E vamos precisar de glowstone Não pegue tocha Pegue glowstone Que se não o bagulho não vai dar certo Pronto, 7 packs lindos e deliciosos de vidro pessoal E a gente já pode ir para o Nether Em busca de um spawn de blaze rapaziada O único problema, sendo bem sincero com vocês É que eu não lembro onde é que tem fortaleza Na verdade, eu não faço a menor ideia Mas dá bem que a gente está de foguetinho aqui ó Nós temos bastante foguete Então a gente vai conseguir viajar rápido Para que lado que eu vou mano? Eu estou achando que eu vou para o lado de cá ó Para o lado de cá Eu realmente não faço a menor ideia para que lado ir Viu galera? Eu vou vir para cá ó Vambora ó Aqui ó Uou Uou Vambora galera Vambora Uou Não faço a menor ideia Onde encontrar uma fortaleza Mas eu estou voando Eu estou voando E estou caindo Achei um spawn Bem ali galera Só que o que acontece Quando você tem um spawn Basta você rodear ele de tocha Para poder fazer com que os monstros não deem spawn Mas com blaze não funciona desse jeito Por isso que eu não trouxe tocha O tutorial Fala para você trazer tocha Mas não Você tem que usar glowstone E num pattern bem específico Vocês vão ver o que eu vou ter que fazer Ó Calma Tira isso aqui Põe isso aqui Primeiramente Vou ter que Nossa Esse prank vai ficar dando spawn o tempo todo Velho Não vou botar no passivo Porque senão a gente perde as nossas outras farms Tá Aqui ó O que eu tenho que fazer galera Eu vou colocar Glowstone aqui Glowstone aqui Glowstone aqui Glowstone aqui Beleza Aí você vem aqui ó Você vai colocar Ó lá vem mais velho Ai droga 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 Sai 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 Deixa eu pegar meu arco e flecha aqui Que eu também vou precisar galera É difícil Matei Beleza Tá Aqui você vai colocar Glowstone também Tá Aí salta dois Põe uma Glowstone aqui Aí aqui Você vai fazer a mesma coisa Põe na ponta aqui Tá vendo É esse pattern que vocês estão vendo aqui ó Põe outra Glowstone aqui Beleza Você vai saltar dois Glowstone aqui Eu vi isso aqui na internet Tá pessoal Essa estratégia aqui Porque como eu disse pra vocês Se você simplesmente botar a tocha Igual você faria com qualquer outro mob Não vai dar certo Pera aí Tá quase pronto Pessoal Tá quase pronto 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 Aí aqui eu preciso de um bloco extra Pera aí ó Vou fazer o seguinte Pegar uns bloquinhos aqui Pronto Eu só preciso agora colocar aqui Uma Glowstone Aí agora acho que Ah não Pera Faltam uma aqui também Pronto Beleza Agora não vai dar mais spawn Acho que eu posso até tirar isso aqui Tá vendo ó Nesse pattern aqui que vocês estão vendo ó Não vai dar spawn mais Beleza Então vamos começar a trabalhar galera Agora que a gente tem paz A gente pode começar a trabalhar Como a gente vai utilizar poucos itens Eu vou pegar todos eles da Shulker Box de uma vez ó Tirar aqui Beleza Já vou tirar tudo aqui Porque como eu disse não são muitos itens Então tá de boa Glowstone a gente pode inclusive já guardar aqui Beleza pessoal Vamos começar então a trabalhar A primeira coisa que a gente vai fazer É vir aqui Debaixo do spawn Vai contar 7 blocos pra descer ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza ó 7 blocos Vamos conferir ó 1, 2, 3 Não tá certinho Tá Beleza Próxima etapa galera A gente vai quebrar 4 blocos Em todas as direções ó 1 Ah inclusive é bom a gente quebrar isso aqui pra marcar 1 2 3 4 Beleza 1 2 3 4 Beleza 1 2 3 4 Aqui ó 1, 2 3, 4 Beleza 1 2 3 4 Ótimo 4 em todas as direções Aí agora a gente vai limpar tudo Tá ó Pode limpar isso aqui tudo aqui ó Próxima etapa É o seguinte A gente vai vir aqui ó Vai colocar um bloco aqui Onde fica Bem rente E aí nós vamos fazer o seguinte ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bota em todas as direções ó 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Aí agora a gente vai fechar isso aqui tudo Com vidro A gente vai criar uma plataforma de 9 por 9 9 por 9 Eu acho que é 9 por 9 Se eu não me engano Eu posso estar errado Minhas contas podem estar muito burras Mas eu acho que é 9 por 9 Galera Então a gente vai fechando aqui Fechando aqui Fechando aqui Fechando aqui Beleza Fechando aqui Pronto E pra terminar Aqui também Agora Vem uma parte Muito chata Pessoal A gente vai destruir Todos os blocos Que tiverem adjacentes Aqui Tá vendo ó E vai destruir tudo Até lá em cima Cara E vai ficar só sobrando A plataforma de vidro E o Spawn De blazer Eu acho que vale até mais a pena A gente pegar aqui ó Começar lá de cima Tá ligado ó Põe sei lá Aqui Beleza Sobe aqui ó Aí é claro As glowstone né Que nós não é tonto né Mas é que isso aqui tudo ó Tirando isso Vamos quebrar 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 Perfeito Galera Tá pronto Como eu disse Só a plataforma de vidro E também As glowstone E o spawn Lá em cima Feito isso Eu também dei uma limpada Aqui do lado Tá galera Porque não pode ter blocos aqui Porque a gente vai utilizar Esse espaço aqui agora O que a gente vai fazer Nós vamos ir aqui Nós vamos contornar Toda a estrutura De vidro Com mais vidro Tem que tomar cuidado aqui Porque um passe em falso Eu morro Então vamos colocar Com bastante cuidado Desse jeito Aqui ó Beleza Puxando 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 Beleza Pronto ó Agora A próxima etapa É transformar isso Que tudo Numa parede De oito blocos De altura Então eu vou gastar Os vidros Acho que tudo Olha só galera Basicamente ó Eu já tenho um aqui Então a gente põe mais sete Pra ficar com oito de altura Então todo esse secado Aqui vai ficar com oito de altura Mas uma coisa interessante Que a gente pode fazer Aqui também Talvez Seria dar uma limpada Extra aqui ó Por que pessoal? Porque Blaze Se atrai a blocos sólidos Então ele vai ver Que tá dando spawn Dentro de um cubo De blocos Transparentes Que ele não gosta E ele vai procurar O bloco sólido Mais próximo E a gente precisa Que ele vá atrás Do magma block E não seja atraído Pra esses blocos Que vocês estão vendo Então se a gente Dar uma quebrada aqui E uma leve afastada Desses blocos Aqui ó Pode ser uma boa Até que sobrou blocos De vidro sim pessoal Sobrou 47 Mas tá aí o nosso grande A gaiola A jaula dos Blaze Agora a gente pega o carpete Esse único carpete Que a gente vai precisar E coloca bem rente aqui Só pra não ter perigo De Gash Dar spawn Perfeito galera Agora Chegou a hora Da gente fazer O nosso Matadouro De Mobs Onde eu vou fazer Acho que aqui Seria o melhor Ou pra cá mesmo Acho que eu vou fazer Aqui mesmo pessoal Por mais que Tá tudo muito Pra fora ali Mas enfim galera Aqui eu vou quebrar Em torno de Dois blocos Nossa deixa eu pegar Quebrar com a pá mano Vou pegar Quebrar com a pá Pra gente Poder pegar de volta Beleza Quebra mais um aqui Pronto pessoal Aqui eu vou fazer Uma pequena plataforma Tá Já vou fazer uma plataforma Porque isso aqui Vai ajudar a gente ó Deixa eu inclusive Quebrar aqui Porque eu vou precisar Fazer meio que um túnel Que desce Então eu vou fazer Uma plataforma lá A partir de lá De baixo ó Pronto Acho que aqui Agora tá bom Pronto Faz assim Aí quebra aqui também ó Fazer uma plataforma Concisa Beleza Ok A ideia é o seguinte Pessoal Os mobs né Os bays vão dar spawn Eles vão descer E eles vão se atrair Ao primeiro bloco Sólido que eles verem Que estão dentro dessa Jaula transparente Que vai ser o nosso Magma Block Lá no tutorial Acho que o cara Achou que tinha que ser Exclusivamente o Magma Block Mas não pessoal Qualquer bloco sólido Funciona Então Nós temos isso aqui Nós vamos quebrar Esses dois blocos Opa Quebra com a pá E aqui a gente vai botar O Magma Block Parte aqui sim Tá Aí vem Só colocar agora Dois baús Ou um baú Se você preferir Que vai dropar pra cá Opa Peraí Deixa eu pegar meu machadinho Aqui Beleza Vira aqui E aí põe o Hopper Tá E aí galera Por isso que eu falei Que a farm Ela não é Automática Ela é semi-automática Porque os blazes Não se atraem Des pra cá Eles vão descer E aí eu dou Espadada aqui E aí se você tiver Loot na espada Melhor ainda A gente tem loot em dois E a gente fica dando Espadada aqui E a nossa farm Tá pronta Galera Tá pronta A gente tem até um caminho Aqui pra poder sair Fazer uma escadinha Rápida aqui Beleza Põe pra cá Só dá um jeito De saída aqui Agora Pronto Perfeito Galera Perfeito Já conseguimos a saída O problema agora É quebrar as lowstones Pra eles começarem A dar spawn Deixa eu ver Se eu vou conseguir Aqui Tô tentando tirar Uns blocos de perto Tá Eu vou subir Subir aqui Subir um pouco Afastado Ih tem blazer ali fora Olha o que que me acertou Pera galera Não esperava por esse blazer ali Eu nem sei de onde ele tá vindo Deve ter outros spawns né Acerta aquele ali também Bei Pronto Beleza pessoal Foi Agora a gente vem Precisa de mais um aqui Pronto Sobe E aí é só começar A tirar as lowstones Tem que tomar cuidado Pra não morrer Pra não levar porrada né Na verdade Eu não quero cair lá embaixo Olha já estão dando spawn Não 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 Eles estão sendo atraídos por mim Isso é péssimo Não era pra acontecer isso Maldição Não era pra você Não era pra ele ser atraído pra cima Pessoal Ele foi atraído por mim Que droga Beleza Vamos tirando Tirando E eu vou me afastar O mais O mais que eu puder Na verdade Eu vou ficar lá embaixo né É melhor Pronto Beleza Consegui Desce E vamos ficar aqui embaixo Galera Vamos ver se eles vão ser atraídos Aqui pra baixo Mesmo Ó Tem que esperar eles a spawn agora Olha lá eles pessoal Olha lá eles Vem pra cá Ó A farm galera Ela não é muito 100% eficiente não Tem uns que ficam agarrados Ó Esse aqui veio Boa Tá Desce aí Poxa Ele tá agarrando aqui Que maldito mano Será que se eu descer mais um bloco Não é pra acontecer isso pessoal Pra ser sincero Calma Pera aí ó Vamos ver ó Ah não Agora tá indo ó Beleza Ele vai subir e descer Aí vai descer aqui ó Pronto Blaze Rod Tá vendo Ela não é 100% eficiente Por quê? Porque por algum motivo Sei lá por quê Alguns Blazes decidem não descer Tá ligado Esse aqui tão até descendo Até que tá indo bem Mas deixa eu ver se tem algum Agarrado em algum canto Aqui da farm Olha lá tá vendo Tem vários que ficam ali Aí depois de um tempo Eles vão descendo Tá vendo Aquele ali desceu Outros ficam agarrados Ó Tá em outro canto Não sei porquê Não funciona 100% efeito Mas é uma farm eficiente A gente vai conseguir farmar numa boa Volta aqui ó maldito Os bichos tá rebelde gente Ô Ô Mas deu certo Importante que deu certo Aí ó Olha o tanto de Blaze Rod Que a gente já tá farmando Galera Nossa senhora Eu acho que se eu quebrar mais blocos em volta Ô maldito Toma isso aqui ó Toma Toma então Pronto ó Agora deu Eu acho que se eu quebrar mais blocos em volta Ela pode se tornar mais eficiente Porque às vezes Esses Blazes não estão vindo pra cá Porque eles detectam um bloco do outro lado Sei lá Se eu limpar tipo assim essa ponte E afastar a farm realmente desses blocos Vai ter só o Magma Block Pra eles poderem seguir E aí tornaria a farm bem mais eficiente Mas é uma parada que eu posso deixar pra fazer depois Por enquanto Tá funcionando Praticamente direitinho Ó Tá vendo Tá até dá uns bugs Mordito Vem pra cá Desce Eu não sei porquê Mas tudo bem Tudo bem Importante que no geral tá funcionando Eu deixei alguns minutinhos aqui acumulando Nem esperei muito tempo não galera Mas podem ver Ainda tem muito Blaze lá fora Que infelizmente Eles não descem Ou demora um pouquinho mais de tempo Mas olha aí ó Eu tô com quatro Blaze no momento Vamos ver Quando eu for matando Vou matando todos eles Vamos ver o que que vai rolar galera E que irão no nome É que uma farm de XP também Tá longe de ser a farm mais eficiente A nossa de Enderman é muito melhor Mas Tem XP né velho Vou reclamar Olha aí galera ó Pronto Vamos ver Não Ainda tem aqui descendo Ó Tem uma fila lá em cima É por isso 21 galera 21 Blaze Rod Só em alguns minutinhos Então Show mano Já Acho que já justificou a farm Deu super certo Tô bem satisfeito Agora a pergunta Que não quer calar Rapaziada Quanto de ferro Nesse meio tempo Foi produzido Pra gente poder Aplicar Lá No nosso futuro Ativamento Que é caro Pra caramba Vai demorar Muito Vai demorar Muito Meu Deus Nove bloquinhos Só Vamos lá Não Vamos levar pra lá De grão em grão Galinha de papo Galera A gente vai conseguir A gente vai conseguir Esse ativo Eu esqueci que eu tava sem asa Eu tô sem asa O cara é burro Ele tá sem asa Calma Volta Volta ali Volta E voa de novo Cabra safado Voa de novo Ó Uou Beleza Agora foi galera Yep Olha lá mano Olha a nossa Plataforma Michuruca Volta muita coisa ainda Ó nove bloquinhos Velho Um Dois Três Quatro Cinco 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 Acabou A gente não conseguiu Completar nem o segundo Andar ainda Mas tudo bem Tudo bem O importante é que mais Uma farm foi feita Concluída Aqui na nossa série Já temos muitas farms E a gente ainda vai fazer mais Ok Eu vou ficando por aqui Galera Se vocês curtiram o vídeo Deixem seu like Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal Tchau